Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Depois de um período em que fui com muita competência substituído pelo padre André Teles Neste programa Conversa com o meu povo Estamos de volta para retomar o ritmo de nossos programas De nossas reflexões, da conversa que nosso senhor me oferece como graça especial Junto com o povo que me foi confiado pela providência divina Muito obrigado ao padre André por este serviço importante prestado a nossa Arquidiocese de Belém E a todas as pessoas que são atingidas com o sinal de nossa TV Nazaré Estamos no início da quaresma O Papa Francisco enviou uma mensagem quaresmal muito forte A proposta dele é que nós superemos uma coisa chamada indiferença O Papa diz que Deus sempre cuida de nós Sempre olha para nós Ao mesmo tempo Existe uma tentação muito forte chamada indiferença A indiferença para com o próximo e para com Deus É uma tentação real também para nós cristãos É necessário ouvir durante a quaresma Este convite para que nós não estejamos indiferentes Nem a Deus Nem ao nosso próximo A Deus não lhe é indiferente o mundo Mas Deus ama o mundo até o ponto de entregar o seu filho Pela salvação de todas as pessoas humanas Na encarnação, na vida terrena Na morte e ressurreição do filho de Deus Abre-se a porta entre Deus e o homem Entre a céu e terra E a igreja é como aquela mão que mantém aberta essa porta Através da proclamação da palavra Através dos sacramentos e do testemunho de fé Que se torna eficaz pelo amor O mundo entretanto Tende a fechar-se em si mesmo E a fechar esta porta Através da qual Deus entra no mundo E o mundo entra no coração de Deus Sendo assim A mão que a igreja não deve jamais surpreender-se Se ela se vir rejeitada, esmagada e ferida E o Papa faz então três apelos muito importantes Apelos primeiro para a igreja Se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros A igreja nos oferece, diz o Santo Padre, o Papa Francisco O amor de Deus Que rompe esta reclusão mortal em nós mesmos O cristão é aquele que permite a Deus Revesti-lo na sua bondade e na sua misericórdia A quaresma é o tempo propício para nos deixarmos Servir por Cristo e deste modo Tornarmos-nos como ele Ele que quis vir para servir e não para ser servido Vemos como isso acontece Através da palavra de Deus, os sacramentos, a Eucaristia Na Eucaristia nós nos tornamos aquilo que recebemos O corpo de Cristo E neste corpo de Cristo Não pode haver indiferença E com tanta frequência Pode ocorrer das pessoas serem diferentes umas com as outras Convite do Papa citando a carta aos Coríntios Se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros A igreja é comunhão dos santos Não só porque nela estão parte os santos Mas também por causa da comunhão das coisas santas O amor de Deus que nos foi revelado em Cristo E aqui precisa ser incluída a resposta das pessoas que se deixam alcançar por este amor Aquilo que cada um de nós possui Os bens espirituais e os bens materiais Não são feitos para ficarem guardadas apenas para cada um de nós E o convite do Papa O primeiro convite para superar a indiferença É que a igreja seja esse lugar de partilha, de comunhão, de relacionamento Segundo apelo do Papa às paróquias e às comunidades E cita o livro do Gênesis capítulo 4 A pergunta de Deus a Caim Onde está o teu irmão? É necessário traduzir esta prática de relacionamento para as paróquias e comunidades Como nós podemos experimentar que somos um só corpo? Um corpo que recebe e partilha aquilo que Deus quer dar Um corpo que conhece e cuida dos seus membros mais frágeis, pobres e pequeninos Ou nós nos refugiamos num amor universal a ponto de comprometermos apenas lá longe no mundo Mas esquecendo-nos do Lázaro que está sentado aí lambendo as suas feridas perto da nossa casa É necessário que nós nos refiramos à igreja do céu na oração Rezar uns pelos outros Nós rezamos para que as nossas comunidades sejam lugares de partilha Nós precisamos trabalhar com a oração Nós também participamos dos méritos dos santos E eles tomam parte de nossa luta, de nosso desejo de paz e de reconciliação Além da oração dentro das nossas paróquias e comunidades Para superar a indiferença Cada comunidade cristã é chamada a atravessar o limiar que a põe em relação com a sociedade Que existe em torno com os pobres, com os incrédulos A igreja tem que ser missionária e não fechada em si mesma E esta missão é o paciente e testemunho Daquele que quer conduzir ao Pai toda a realidade e todas as pessoas humanas A missão é aquilo que o amor não pode calar A igreja segue Jesus Cristo pela estrada Que a conduz a cada pessoa humana até os confins da terra E o Papa dizia de uma forma tão bonita Como desejo que os lugares onde a igreja se manifesta Particularmente nas paróquias e comunidades Se tornem lugares de misericórdia no meio do mar da indiferença Terceiro apelo do Papa Francisco Fortalecei os vossos corações Convite a cada um dos fiéis Também como pessoas pode existir em nós a tentação da indiferença Estamos saturados de notícias e imagens impressionantes Que nos relatam o sofrimento humano Pensemos nas imagens que circulam pela televisão A violência O assassinato de grupos de pessoas por causa da fé E por isso tantas vezes nós nos sentimos perplexos E achamos que somos incapazes de intervir O que fazer para não nos deixarmos absorver por este espiral de terror E essa sensação de impotência Em primeiro lugar podemos rezar Na comunhão da igreja terrena e celeste Não subestimemos a força da oração E aí o convite do Papa Que se repete neste ano Nos dias 13 e 14 de março E nós aqui queremos convidar todas as paróquias a fazer alguma iniciativa Mas nós faremos na igreja das mercês Essas 24 horas de oração de 13 para 14 de março A pedido do Papa nós vamos fazer de forma muito intensa A oração 24 horas para o Senhor 24 horas de oração Dentro do espírito da quaresma Em segundo lugar diz o Papa Podemos levar ajuda com gestos de caridade A quem vive próximo de nós Também como quem está longe Quaresma é o tempo propício para mostrar Esse interesse pelo outro Através de um sinal Mesmo pequeno mas concreto Da nossa participação na humanidade Que temos em comum E aqui nós temos o gesto concreto Da campanha da fraternidade Já estamos divulgando Que por sugestão do conselho presbiteral da nossa arquidiocese O gesto concreto da coleta do domingo de ramos A parte que cabe à arquidiocese Será destinada à implantação da fazenda da esperança Para a recuperação dos drogados E aí Outra coisa que o Papa Nos fala O sofrimento do próximo É um apelo à nossa conversão Se humildemente pedimos a graça de Deus E aceitamos os limites Das nossas possibilidades Nós confiaremos Nas possibilidades infinitas Que tem de reserva o amor de Deus E poderemos resistir A tentação diabólica Que nos leva a crer que podemos salvar-nos E salvar o mundo sozinhos E o Santo Padre Nos pede então para superar essa indiferença E pede que todos nós tenhamos um coração misericordioso Quem quer ser misericordioso Precisa ter um coração forte Firme Fechado ao tentador Aberto a Deus Um coração que se deixe impregnar pelo Espírito Santo E o Santo Padre nos propõe para repetir Durante essa quaresma Uma invocação que está Na ladainha do Sagrado Coração de Jesus Sagrado Coração de Jesus Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Vou repetir Sagrado Coração de Jesus Fazei o nosso coração semelhante ao vosso E essa invocação Está presente em muitas orações Em muitos lugares Quantos lugares eu chego e digo Sagrado Coração de Jesus E as pessoas logo respondem Fazei o nosso coração semelhante ao vosso E se rezarmos dessa forma O Senhor encontrará O jeito para que o nosso coração também se converta O nosso coração seja forte, misericordioso Vigilante, generoso Não se deixe fechar em si mesmo E nem caia nesta vertigem da globalização Da indiferença Nós queremos acolher Este Forte apelo do Papa Francisco Para que nós vivamos a quaresma Desejo que nosso Senhor nos abençoe E santifique a nossa vida Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Eu já estava realmente com saudade Dessa oportunidade do diálogo contínuo Através das perguntas Que nos são enviadas E temos a alegria de começar a responder Uma lista de perguntas Algumas escritas E outras que foram gravadas Para que nós continuemos Essa estrada do diálogo Quero observar que você pode mandar Por carta, por e-mail Ou pode gravar a sua mensagem Ou quando as nossas equipes Estão nas várias paróquias e eventos De tal forma que seja possível Manter este canal aberto de comunicação Antes das perguntas Eu começo Mandando um grande abraço Para as comunidades do Barreiro Dentro da paróquia de Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Quando celebrei No domingo passado A Santa Missa Que também era o início De um processo Para a criação de uma futura paróquia Naquela região Eu fiquei muito contente Porque inúmeras pessoas me disseram Que acompanham os nossos meios de comunicação Uma pessoa me disse Na minha casa a gente liga o rádio de manhã Fica o dia inteirinho Na Rádio Nazaré FM Outros me diziam Eu acompanho a conversa com o meu povo Eu acompanho a palavra de vida eterna É muito bom saber disso E contar com o envolvimento de todos vocês Para que os nossos meios de comunicação Continuem esta bonita tarefa De evangelização De formação do nosso povo Um abraço para as oito comunidades do Barreiro Que serão se Deus quiser No tempo oportuno Uma nova paróquia Paróquia de São Benedito Que será formada a partir das comunidades Que hoje fazem parte Da paróquia de Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Primeira pergunta Que responderemos É de Sandro Martins Da paróquia de Santa Cruz Segundo a minha fé E a minha concepção O feto dentro do útero da mãe Já é uma vida E sem culpa de sua existência Então porque as vezes eles morrem O que acontece com a alma dessas crianças Que ainda não foram batizadas Sandro É claro São criaturas de Deus Filhas de Deus Amadas por ele E o mistério de Cristo Toca no coração dessas pessoas E existe uma coisa muito bonita Que a igreja ensina Chamada o batismo de desejo Quando alguém quer ser batizado E morre eventualmente sem o batismo Ou quando os pais desejam Batizar os seus filhos Tem essa reta consciência E o desejo Que os filhos sejam batizados Quando você pergunta Por que as vezes morrem Nós não vivemos como se fosse Um controle remoto Que Deus vai dizer assim Morre agora Vive agora Não Deus criou o mundo E as leis da natureza Da saúde De não sei quantas coisas As várias circunstâncias Da vida das pessoas O que importa É que nós aprendamos Com o apóstolo São Paulo Tudo concorre Para o bem Dos que amam a Deus Quando eu declaro Esse meu amor a Deus E procuro vivê-lo Com seriedade Eu sei Que aquela criança Que viveu Horas ou meses No ventre da mãe Ela tem um lugar No plano de Deus O que acontece Com a alma dessas crianças O catecismo da igreja Nos ensina Que Deus tem o caminho Para a salvação Dessas pessoas Márcia Cristina Aqui de Belém É uma mensagem Vejo na época do Sírio De Nazaré Ambientalistas Lutando pela vida Dos periquitos No fim de 2014 Alguns estavam brigando Pela vida dos cachorros Que morrem com o som Dos foguetes Não sou contra Proteger os animais Aí eu me pergunto Por que não lutar Pela vida das crianças Abandonadas Sem lar Ou o que comer Ou lutar Contra a legalização Do aborto O animal tem mais valor Do que um ser humano O engraçado É que essas pessoas Brigam pela vida De periquitos E cachorros Mas matam Ratos E baratas E carapanantes Se é lutar Pela vida dos animais Por que matar outros Bom Márcia Cristina Você sabe Tudo aquilo que aconteceu No ano passado É uma reflexão Não é uma pergunta Você está fazendo observações Por sinal Muito interessantes E muito importantes E é claro Existe uma tendência Muitas vezes Nós encontramos grupos Que são A favor da vida Das plantas A favor do azul Do vento Dos peixes Dos animais E não sei quanta coisa E ao mesmo tempo Subscrevem Coisas a favor Do aborto É uma contradição Terrível Porque não se leva em conta A dignidade Da vida humana Aqui em Belém Não sei se você Observou Houve toda uma polêmica Por causa de periquitos Que morreram No sírio anterior E atribuíram Esta morte Aos Aos foguetes Foi uma luta Muito grande Não sei se você percebeu Que os periquitos Migraram Saíram da praça Da Basílica de Nazaré E até hoje Não voltaram Sei que ao invés De brigar Com as autoridades Que se consideravam Suficientes Para fazer Essa proibição Do espetáculo Pirotécnico Houve muita pessoa Muitas pessoas Que rezaram Para que os periquitos Fossem passear Em outras partes E até hoje Eles não voltaram Até houve gente Maldosamente Deve ser culpa Da igreja Certamente A igreja Colocou algum repelente Para os periquitos Não voltarem Não existe Esse repelente Nem existe Na parte da igreja Disposição Para fazer isso Mas que foi Uma boa lição Para muitas pessoas Foi porque Os periquitos Que são criaturas De Deus Foram passear Por outros lugares Augusto Santos Da paróquia Nossa Senhora Da Conceição Assisti a um filme Que não falava Do nascimento De Jesus Diretamente Mas Três reis Que estavam A caminho Do Salvador Levar presentes Até aí tudo bem Mas fiquei com uma dúvida Um dos reis Vinha montado Num elefante A minha dúvida Que animais Estavam no presépio Dependendo Dos animais Muda alguma coisa Na nossa fé É claro Que não Augusto Os filmes Os artistas Os autores Dos filmes Tem um filme Por exemplo Chamado O quarto sábio Que imagina Um quarto rei Até porque Falam de três Os três magos Por causa Dos três presentes Mas não está escrito Que eram três Alguns magos Falam que eram reis No evangelho Não está escrito Que eram reis Falam que eram magos Eram pessoas Que estudavam As estrelas Isso não muda nada Em nossa fé O transporte No oriente Era e ainda é feito Às vezes no lombo De elefantes Ou de outros animais Então Não muda nada Na nossa fé Porque A nossa fé É que Jesus Cristo É verdadeiro Filho de Deus Agora O enfeite A moldura Da forma Da forma De contar A história Os autores Das pinturas Dos filmes Dos livros Aí põe Aquele enfeite Que querem E qual é o tamanho Da nossa fé Não importa Se ali havia Uma vaca Duas vacas Burros Ou não havia A gente põe Do jeito que quer E nós resolvemos Colocar um galo Em cima do presépio E aparece o jeito Da estrela E existem Presépios Tradicionais Por aí Que põe até Carrinho Andando para lá Para cá Para perto do presépio Porque nós queremos Mostrar que Jesus Cristo Veio para salvar A todos E aí nós Enfeitamos as coisas Mas não muda Absolutamente nada Em nossa fé Então Os enfeites Não mudam E Podemos às vezes Ter tanta liberdade Quantos poemas Que são feitos A respeito do Natal De acordo com as diversas culturas Com os diversos povos As histórias Que são diferentes Então Isso não muda Aquilo que é o essencial Até os evangelistas Já percebeu Uma coisa Augusto Que Quem Narrou com mais detalhes O evangelho Da infância De Jesus Foi São Lucas Tudo indica Que ele Que era médico E parece que era Um bom artista Também Deve ter tido Muito contato Com Nossa Senhora Para saber Daqueles detalhes Então São Lucas Fala de detalhes Que os outros evangelistas Não contam São Mateus Fala Da infância De Jesus De uma forma Mais resumida Mas com uma linguagem Dirigida ao público Vindo do judaísmo São Marcos Pula tudo isso São João São João Fala de não adorar De não adorar Imagens Nenhuma outra coisa E Deus Manda construir Ao lado A arca da aliança Imagens de anjos Isso não é uma contradição Muito bem Roberta Você tocou No ponto Que é delicado E ao mesmo tempo Importante E se torna Um cavalo de batalha Terrível Com pessoas De outras Confissões cristãs Deus proíbe Adorar Se eu disser Que esta folha Aqui É o meu Deus Isso se chama Idolatria Mas eu tenho aqui Nessas folhas Trechos da palavra De Deus Que estão escritos Então Esta folha É apenas O instrumento A imagem De Nossa Senhora De Nazaré Que nos acompanha Aqui E que a gente Tem tanto carinho Com ela É uma imagem É como uma fotografia É uma obra De arte Mas não é mais Do que uma imagem Então Se você tiver E é o seu caso Um olhar Inteligente Sobre a escritura Vê que lá Em torno Da arca aliança Mandou fazer Aquelas figuras De querubins O tempo De Jerusalém Tinha enfeites Muito interessantes Muito bonitos E eram enfeites Se você tem Uma fotografia De uma pessoa Querida Que você guarda Em casa Ou guarda Até na carteira Um namorado Uma namorada Se aquela fotografia Se destruir Se destruiu A fotografia Mas a pessoa É apenas Simbolizada Por aquele elemento Que ali se encontra Um elemento material Nós não adoramos As imagens Nós valorizamos Porque Nós temos Sentidos O sentido Da visão Então Ou o ouvido Você que está Em casa Agora Me acompanha Através de que? De uma imagem Eu não estou Na sua casa Mas esta imagem Que foi gravada Chega até você E serve como Meio de comunicação Das coisas boas Do evangelho Portanto É dessa forma Que nós entendemos O uso Das pinturas E das imagens O meu convite A que todos Acompanham Durante esta semana Os sacerdotes Que estão fazendo O seu retiro espiritual Até a próxima Sexta-feira No próximo domingo Nós teremos A jornada vocacional Da nossa arquidiocese Que acontecerá No centro de cultura A juventude Toda está convidada A participar Os sacerdotes Os responsáveis De pastoral vocacional Motivem a juventude Para participar conosco Também no dia primeiro É um convite Das pessoas Que trabalham Na justiça do trabalho Vai haver uma marcha A partir das oito e meia Saindo da escadinha Da estação das docas Até a Praça da República Contra o trabalho infantil Uma iniciativa Muito importante Muito significativa Que merece também Todo o nosso apoio E isso vai acontecer No próximo domingo Dia primeiro de março E no sábado À noite Às dezoito horas No ginásio de esporte De Marituba Eu ordenarei Mais um sacerdote O Diácono Osiel Da congregação Dos pobres servos Da Divina Providência Será feito sacerdote E eu convido A toda a paróquia De Nossa Senhora de Nazaré De Marituba Todo o povo de Marituba E todas as outras pessoas Que quiserem participar Conosco Desta alegria Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos